Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao proprietário da Associação de Abelar, muito obrigado por nos deixarem entrar mais um ano consecutivo nesta humilde casa. Senhoras e senhores, já não é novo, são 17 anos, tirando estes dois, que tivemos todos parados e todos sabemos qual foi o motivo, e nem é bom recordar. Por isso, são 17 anos, sem pararem, a andar por centros portugueses, pelas associações, por restaurantes, por lojas, por discotecas, por bares, enfim, nós costumamos dizer onde há um português, nós gostamos de ouvir visitar, de uma forma muito calorosa, desejamos a todos vós presentes, às vossas famílias e amigos, um bom ano de 2024. Muito obrigado. Queremos agradecer também ao Reginha por falar agora um bocadinho, muito obrigado, um fundo do coração. E nós andamos todos os anos com uma mensagem a desejar um bom ano aos nossos imigrantes, mas também mantendo viva uma tradição que infelizmente vai morrendo em certas aldeias de Portugal. Vão-vos o cantar das janeiras, que o nosso ano passado nos deixaram, e nós, longe do nosso todo de Portugal, mantemos viva esta tradição. Senhores e senhoras, estamos aqui para vos desejar um bom ano, cantando as janeiras. Convidamos-vos a viajar até Portugal, vocês dentro das vossas humildes casas, e nós, à vossa porta, cantando as janeiras, desejando um bom ano. A nossa primeira música tem por título o que andamos a fazer. Nós andamos a dar as boas festas para todos vós. Boas festas. Muito obrigado. Boas festas. Boas festas. Boas festas. É o mesmo que vai cantar 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 E uma coisa muito importante Não deixem de ser clientes fiéis a esta casa Porque é com vocês que esta casa mantém as portas As suas humildes portas abertas Para nos acolher também aqui ano após ano Por isso, senhores e senhores, para todos vós O bom Deus vos abençoe É o mesmo que vai cantar É o mesmo que vai cantar O mesmo que vai cantar É o mesmo que vai cantar A CIDADE NO BRASIL 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 Só bebo já tem, é coisa legal Só bebo já tem, é coisa legal Muito obrigado também do meu coração A todas as ofertas que deram ao nosso rancho Mais uma vez, para que esta casa tenha o maior sucesso no ano de 2024 E que vocês tenham muita saúde E que hoje a um ano, se vocês quisessem, estejam aqui Sejam em outro lugar, que a gente se encontre outra vez Com a mesma saúde, com a boa disposição, com a mesma alegria Com o mesmo amor, amizade que têm aqui hoje Para o nosso rancho Muito obrigado pelo silêncio O que foi feito, uma eagem a todos e um bom ano de 2024 Muito obrigado